Espírito Santo e Perseguição Essa passagem do Evangelho de João nos traz uma profunda reflexão sobre a relação entre Jesus, seus discípulos e o Espírito Santo. Ela começa com Jesus anunciando a vinda do Defensor, o Espírito da Verdade, enviado por Ele mesmo da parte do Pai. Aqui, Jesus está prometendo aos seus discípulos a presença contínua do Espírito Santo que não só testemunhará a verdade sobre Ele, mas também fortalecerá e guiará os discípulos em sua jornada de fé. Ao dizer que os discípulos também darão testemunho, Jesus os está capacitando para compartilhar sua mensagem com o mundo. Isso revela a natureza colaborativa da missão cristã, onde os seguidores de Jesus são chamados a testemunhar e proclamar a verdade do Evangelho. Jesus antecipa os desafios que os discípulos enfrentarão, incluindo a perseguição e a exclusão das sinagogas. Ele os adverte sobre a hora em que aqueles que os perseguem acreditam estar prestando culto a Deus, mostrando como a ignorância espiritual pode levar a ações prejudiciais. Ao mencionar que aqueles que os perseguem não conhecem nem Ele, nem o Pai, Jesus destaca a importância do conhecimento e do relacionamento pessoal com Deus. Ele está revelando que a verdadeira compreensão de Deus está disponível apenas através da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por fim, Jesus oferece essas palavras de conforto e preparação para que os discípulos não sejam abalados em sua fé diante das dificuldades que enfrentarão. Ele os lembra de que Ele já lhes falou sobre essas coisas para que quando chegasse a hora, eles se lembrassem de suas palavras e encontrassem força e confiança nelas. Essa passagem do Evangelho de João nos convida a refletir sobre nossa própria jornada de fé, lembrando-nos da presença constante do Espírito Santo em nossas vidas, da importância de testemunharmos a verdade do Evangelho e da necessidade de permanecermos firmes na fé, mesmo diante das adversidades. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus, gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra.